E volando 5, professora Regina Céia Marques Ribeiro E volando 3, a professora Maricela Maricela Cimeno Grosso Comparcemi, Estimmo Grosso E volando 5, professora Maricela Maricela Cimeno Grosso E o doido, o professor da época, o médico começou a derrubar. E o doido, o professor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A senhora Débora Belmião da Rosa Sanciongoso, secretária de Educação. A senhora Débora Belmião da Rosa Sanciongoso, secretário de Cultura e Turismo. Senhor Amarindo Boyer, secretário de Provoção Social. A senhora Zé Maite Brinque Felipides, supervisora de Educação. A senhora Sifoni, sraça perenda. A senhora Domingo da Rosa Sanciongoso, secretário de Educação. A senhora Domingo do 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 Santos Pinheiro. A senhora Domingo do Educação. 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Senhoras e senhores.